Se eu tivesse tudo o que o mundo oferece E como ave voar Ou ser como o vento soprando o oceano O que seria sem teu amor Prefiro estar com aquele que sempre estará comigo E ter o trono de um rei Que não seria mais do que um punhado de nada Sem teu amor o que farei Eu sei que um dia pensei Nem sombras vão existir Não haverá mais dor Somente felicidade Eu mudo sem fim Eu sei que um dia pensei Comendo isso as riquezas Eu sei, nem sombras vão existir Não haverá mais dor Somente felicidade Eu mudo sem fim Não haverá mais dor Somente felicidade Eu mudo sem fim Eu sei que um dia pensei Eu sei que um dia pensei Eu sei que um dia Ele procurar Então eu tenho que ouvir Ele procurar